Na entrada do cemitério tem um homem no portão Olha lá que ele é o Exu, levantando cadeira do chão Ele é o Exu Caveira, ele não é de brincadeira Ele mandou avisar, que o cardeal é de madeira Ele mandou avisar, que o cardeal é de madeira Vai seguro o couro que o bicho pegou E o seu caveira já chegou Vai seguro o couro que o bicho pegou E o seu caveira já chegou